Preste atenção neste assalto. Um casal chega de carro na frente de casa no bairro Saci, Zona Sul de Teresina. Eles descem do veículo e dois bandidos chegam de moto. Um desce com revólver, rende o homem, toma a chave do automóvel e foge com o veículo. O comparsa dá toda a cobertura. A ação aconteceu contra esta aposentada e o marido dela. Nervosa, ela conta como tudo aconteceu. É um negócio rápido, você não vê. Eu não vi, quando eu desci desse carro, eu não vi esse motoqueiro. Só que quando ele desceu, que fechou a porta, que ele deu o passo, o cara agarrou, foi ele. Com a arma, aí disse logo, passa a chave do carro, é um assalto. Ele disse logo a primeira vez, é um assalto, passa a chave do carro. Eu fiquei olhando e ainda perguntei para ele o que eles querem. Porque no momento que eu olhei, eu não vi essa arma na mão dele. Eu pensava que era uma pessoa perguntando um endereço, uma coisa. Aí que quando eu o tornei, que olhei de novo, aí foi que eu vi. Que era uma arma que o cara estava com ele, agarrado e pedindo a chave do carro. E ele não, eu notei que ele não queria dar a chave do carro. Ele não queria dar, ele pediu três vezes, para completar as quatro vezes. Aí eu gritei, dá a chave do carro, pode dar a chave do carro. Aí ele deu, ele avançou assim um pouco na mão dele. Foi aí que quando ele deu, ele entrou ligeiro ali dentro do carro e saiu. O trauma da família preenche o vazio da garagem. Eu sou diabética, sou impertensa, estou até operada desse olho direito. E aí a gente fica assim, muito fragilizada. Ainda hoje eu estou. Eu estou com a voz dele todo o tempo no meu ouvido. E eu fiquei triste. Assim, ainda hoje estou sofrendo. Não é nem tanto assim pelo carro, que é matéria. Como eu já pedi a Deus, Senhor, se esse carro tiver de ser nosso outra vez, que você faça por onde ele voltar para nós. Se não for também, é a vontade de Deus, né? Ainda no Saci, a filha desta dona de casa já sofreu apenas, neste ano, quatro assaltos à mão armada. Na porta de casa, ela sentada, eles pararam de moto, dois, botaram a arma na cara dela, ela teve que dar o celular. Aí outras vezes, quando vinham da escola, ela já terminou o segundo grau. Assaltaram do mesmo jeito, paravam de moto, aí diziam, passa o celular e baixa a cabeça. Tem 17 anos. E é isso. Perigoso demais, aqui está terrível. A violência no bairro é tão grande, que moradores e comerciantes estão abandonando os imóveis. Nas praças, as crianças até se divertem, mas dividem o espaço com o perigo. Porque, segundo a população, o local virou ponto para uso de drogas. Fica um rapazotezinho de 15, 17, 18 anos, 20, 20 e pouco. À tarde, não dá 9 horas da manhã, 11 horas, estão lá usando a droga deles. E, na verdade, não passa, o policial passa, passa lá olhando, às vezes passa, vem aqui na avenida, não olhando, não fazem nada.